Bem-vindo a Kingsland. Ai, esse carro tá um nojo. Precisa passar um aspirador. Tô ansiosa pra essa festa. Tô ansiosa pra ver o Josh. Eu me descreveria como uma pessoa que tem grandes planos. Que quer que as coisas sejam maiores do que são, sabe? Eu sempre fico me imaginando vivendo uma vida linda e glamurosa e todo mundo à minha volta fala que eu sou maluca e que isso nunca vai acontecer. Mas eu vou fazer isso acontecer. Quando é que ele sai? Ele tá prestes a ter uma audiência da condicional. Então não há certeza que ele sai? Se não ganhar condicional, ele vai pro abrigo. E o que foi que ele fez pra ser preso? Ele roubou um banco. Oh, nossa. Você tá fazendo uma tempestade num copo d'água. Uma tempestade num copo d'água? Ele roubou um banco. Eu conheci o Josh quando tava fazendo tipo um trabalho pra escola. Era um trabalho sobre assassinos em série. Quase ninguém sabe que eu sou obcecada com assassinos em série porque normalmente quando eu conto pra alguém a pessoa sempre me olha estranho. E um dia eu tava pesquisando, tava vendo umas imagens e tal. Eu fui descendo a página e quando eu cheguei, acho que na terceira ou na quarta linha eu dei de cara com a foto do Josh. A primeira coisa que eu pensei foi que esse cara devia ser perfeito. Eu li o perfil dele, aí anotei o endereço e enviei uma carta e duas semanas depois ele me respondeu. Bom dia, minha princesa. Como está, amor da minha vida? Tomara que tenha chegado bem em casa. E tomara que ao ler essa carta você esteja imaginando como é estar nos meus braços com nossos lábios colados. Eu vou colocar um bebê na sua barriga. Eu te amo pra sempre. Eu visitei o Josh na prisão umas dez vezes desde que a gente se conheceu. E você não acha que ele pode, tipo, te roubar quando sair? Não. Se ele estiver desesperado? Não. Ele roubou da comunidade. Ele já roubou de traficantes. Mas ele não rouba das pessoas que ele ama, ele rouba das pessoas que ele acha que merecem. O Josh roubando um banco meio que me excita. Eu não julgo ele por isso. Na verdade, acho engraçado. O disfarce do Josh quando ele foi roubar o banco foi uma peruca loira bem grande. E tinha até uma franjinha. E quando os funcionários do banco foram descrever ele pra polícia, eles falaram que era uma mulher gorda, com cabelo bem longo e bastante alta. Tudo bom, meninas? Como eu posso ajudar? É, eu tô precisando de um bolo. Um bolo personalizado. É pra uma festa de aniversário de três anos. Com um nome gravado? Brandon. Brandon? É. Eu tenho três filhos. A mais velha é a Tânia, ela tem 12 anos. Minha filha do meio é a Chantelle, ela tem sete anos. E o meu caçula é o Brandon, com três anos. Eu acho que o Josh vai ser um padrasto maravilhoso. Acho que ele vai se dar bem com os três. Por que você gosta do Josh, tipo, tão loucamente? Porque ele é um doce. Você não é melhor que ele. Eu vivo com isso. Eu conheço essas pessoas. Elas mentem pra família. A minha irmã não tem muita simpatia por presidiários, porque ela é carcereira. Ela trabalha em uma prisão de segurança máxima Aí, acha que todos os presos são iguais. Pra ela, tipo, eles não passam de ratos. Quanto você já gastou com ele? Essa semana? Não, total. Desde que ele foi preso. Uns 30 mil dólares. Você tá de brincadeira. Você podia ter usado isso de entrada numa casa. Eu acho que a minha irmã tá sendo burra. Ela tem a mentalidade de um adolescente. Tudo pra ela é um conto de fadas. E esse relacionamento entre o Josh e a Cheryl não vai durar muito. Mas eu usei de entrada no meu futuro. Ele é mais importante do que uma casa. Eu ganho 1.200 dólares por semana como auxiliar educacional e isso é mais do que o suficiente pra sustentar meus filhos e o Josh. Teve uma época que eu tive que trabalhar de faxineira limpando casas pra ganhar um dinheiro a mais pra poder enviar pro Josh na prisão. Eu não quero gastar meu dinheiro com mais nada. Ele precisava de ajuda na prisão e foi isso que eu fiz. Ajudei ele enquanto tava preso. Assim que sair, ele vai me ajudar com as crianças e vai ficar tudo bem. Me diz um homem que me trataria igual a ele. Você não vai encontrar. Você tá pensando em casar? Eu tô. Você é bem burra. John Wayne Gacy, lembra desse? Lembro. Meu amigo Tony é palhaço profissional e eu pedi pra ele vir pra festa do meu filho. É aniversário dele e o Tony vai fazer de graça. Claro que eu não quero casar com um assassino em sério. Eu não quero alguém que vai ficar preso pra sempre. Quando conheci o Josh, eu pensei até que assalto a banco não é tão grave assim. Entendi. Esse cara é... é um ladrão de banco. E pra piorar, é um ladrão de banco que foi pego. Então, dá pra ver que as escolhas dele não são tão inteligentes. Segura esse, por favor. Faz um cavalo pra mim. Eu acho que quando o Josh sair, vai ser maravilhoso. Eu não vejo a hora disso acontecer. Mas acho que vai ser um pouco difícil contar sobre ele pros meus pais. É... Então, essa semana, o Josh vai sair. Essa semana. Certeza. Não fique aí esperando que eu... que eu receba, ou... que eu o receba de braços abertos. Isso não vai acontecer. Tá bom, não é o que eu tô esperando. Eu vou respeitar ele como... um ladrão. Não confio nele. E garanto que... nunca vou confiar. O cara assaltou uma vez. Quem garante que isso não vai acontecer de novo? E quem garante que ele não vai... encher a cara algum dia e tentar roubar outro banco? Ele vai sair e vou ter que ir até o Colorado pra... pra buscar ele e tal. E quem vai cuidar das crianças? Elas vão... ficar aqui. Eu não vou aceitar isso, não. Ser babá pros seus filhos enquanto você sai por aí pra... passear com esse cara. Pra fazer o que você quiser. Eu sei, me escutem. Eu não tô pedindo pra vocês... ficarem com eles pra sempre. É só até a gente organizar as coisas pra ele. Parece que seu único plano até agora... é... viajar pra buscar o Josh. Acontece que eu amo o Josh. É... E eu, na verdade, quero é me casar com ele. Você precisa respirar e... deixa ele sair e espera um ano. Assim que ele sair da prisão, ele vai falar o que for pra te agradar. Espera uns nove meses ou um ano. Não. Eu não posso esperar tanto. Não vai ser pior do que a prisão. Eu quero casar com o Josh assim que ele sair da prisão. O meu sonho é me casar em um sítio do lado de um celeiro vermelho. Eu quero... Eu quero tipo um boi longhorn enorme do lado do noivo e uma vaca longhorn do lado da noiva. Eu nunca vou aceitar isso. Não conte com a minha presença. Tá bom. Então seu pai não vai te levar pro altar. Obrigado. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. O que é isso?